Dois irmãos foram detidos por assaltos a carros na Maia. A dupla terá cometido crimes ao longo de dois meses. Os furtos aconteceram num espaço de pouco mais de um quilómetro na zona industrial da Maia durante dois meses. Dois irmãos de 35 e 43 anos atuaram muitas vezes em parques de estacionamento. Aproveitavam a hora de almoço quando o mais velho ficava a vigiar e o mais novo inspecionava as viaturas quando achava que um carro era a vítima perfeita, partia o vidro traseiro, rebatia o banco de trás e furtava objetos de valor da bagageira. Num dos furtos, a dupla levou um computador portátil no valor de 1.300 euros. No dia da detenção, o irmão mais novo tinha sido julgado na Maia por um outro furto poucas horas antes. Desta vez, será internado numa comunidade terapêutica vigiado por pulseira eletrónica. Até lá permanecerá em prisão domiciliária até que as condições estejam reunidas. O mais velho fica obrigado a apresentações trissemanais na esquadra da Guarda Nacional Republicana da área de residência e fica também obrigado a tratar da sua dependência em drogas.